Você precisa se transformar cada vez mais em semente do reino, significa que aonde a gente chegue, com as nossas palavras, com os dons que Deus nos deu, e cada um aqui tem muitos dons, você tem muitos dons de Deus, Deus não se deixa vencer em generosidade, você é imagem e semelhança de Deus, você é uma pessoa cheia dos frutos do Espírito, você é cheio dos dons, você é cheio dos carismas, você é sal da terra, você é a luz do mundo, é, a palavra não diz você pode vir a ser, a palavra não diz você um dia vai se transformar, não, você é, então peça a Deus a graça de transformar-se naquilo que você é, filho e filha de Deus, semente do reino de Deus, mas, a semente do inferno também são pessoas, e muitas vezes nós somos, muitas vezes nós semeamos o inferno por onde nós passamos, e pena, pena é quando nós fazemos isso em nome de Deus, porque nós não percebemos, o Deus que está agindo no cotidiano da nossa vida, num dos meus livros, Rezando a Vida, eu tenho um capítulo, dois até, especialíssimos, um, descrevendo cada parte do corpo humano, e mostrando como é que a graça de Deus atua, desde o cabelo, cabeça, tronco, membro, braço, perna, pé, e a segunda parte, como é que a graça de Deus atua na sua vida, no cotidiano da sua vida, terceiro capítulo, desde a hora que você levanta, no tomar o banho da manhã, no café da manhã, no ir para o trabalho, durante o dia todo, e termina com um capítulo sobre o sono, para dormir melhor, para mostrar que o reino de Deus vai acontecendo, pode acontecer em sua vida, desde que você levanta, até a hora que você dorme.